Caneta! Goooool! Vou abaixar da Melissa. Você furou a bola para o gol. Vai chegando. Vai lá, você não fica aqui. Agora eu vou te lá e você vai entrar. Devagar, hein? Para não for da Melissa, vai. Vai! Ui! Corvo! Corvo do Palmeiras. Sou muito mais forte. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Estou aqui comendo minha mão. Olha, minha mão toda cheia de baba. Estou toda suada apesar de estar frio. Vai fazer bico para o pessoal? Vai fazer bico para o pessoal. Bico para o pessoal. Pessoal, eu mamo segurando o meu tetê. Eu gosto de segurar o meu tetê, Chual. Eu gosto. Olha o meu olhinho. Olha o meu olhinho, Chual. Eu não sou meiga. Eu sou muito meiga e simpática. Eu mamo tudo. E o Gu tá ali, tomando um copo de leite e fazendo um desenho com a régua. Né, Gu? Né, parceiro? Tu é meu parceiro? Sou sim. Fala, pessoal, que você não foi para a escola hoje porque tá dodói. Eu não fui para a escola hoje, pessoal, porque eu tô dodói. Fala, vocês tão vendo que eu tô rouco? Vocês não tão vendo que eu tô rouco? Fala, tô aqui desenhando em casa. Fazendo minhas tarefas em casa. Eu quero desenhar com você e não tem nada. Fala, tchau. Tchau. O que? Fala pra mim. Fala pra mim o que você quer dizer. Ah, ah, ah. Que você é muito maravilhosa. Ah, sabe por que eu pego a câmera e separo, né? Fala tá toda bagunçada, mãe. Suada, descabelada. Você tá me mostrando assim pro povo? Pro peixual. Não é povo, mamãe. É peixual. É. O peixual. Irritadinha toda. Vamos tomar um banho? Vamos. O peixual gosta de ver você. É, ele gosta. Que Basca? Prepeis, né. Linguão. 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 Joyujoo, joyjoo. Joyujoo, joyjoo. Joyuju. Tá pensando no quê? Bico? Tá fazendo bico? Dá o sorrisão que você deu agora Vai, dá de novo Dá de novo Para de ser chata Dá aquele sorriso de novo Ai, preguiça Aqui Melixa Você tá olhando o quê? O sofá preto, é? Olha o bico, gente Olha o bico que ela faz E o sorriso? Olha o bico E o sorriso? Pessoal quer sorriso Ai, que soninho Sorriso Ah, dá um sorriso Dá um sorrisinho Vai, só um Só um, meu amor Hashtag chateada Hashtag chateada Que você não quer dar um sorriso Pro pessoal Angu 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 Tá com preguiça? Preguiça do quê? Olha aqui pra mim Olha pra mim Olha aqui Dá um sorriso Meu amor Meu amorzinho Agora já é 11h30 Pessoal Eu vou lá esquentar A yakisoba Que é o yakisoba Você gosta de yakisoba? Ah, tá chorando Eu choro, pessoal Tá saindo lágrima Tá saindo lágrima Pessoal Tá saindo lágrima A mamãe tem que lavar minha roupa Tem que lavar Tem que lavar Pronto Levantei Pronto Olha as lágrimas Nos meus olhos E aí? Vou pelo menos esquentar o yakisoba, tá? Só vou lá esquentar o yakisoba agora E colocar a roupa da Melissa pra lavar Eu tenho que recolher a roupa que eu É, que eu coloquei no varal ontem Ó, tá lá no varal E a minha mel tá aqui chorando Frango, carne e calabresa Quem aí como eu Ama yakisoba Amo de paixão Agora é 6 horas da tarde Tá a comida do cachorro ali Que o Leandro fez E eu vou fazer um bolo Que não precisa ir ao forno, tá bom? A tacada da rinite Tomei a tacada da rinite, mas Vou mostrar pra vocês Como que eu faço esse bolo, tá bom? Bora lá conferir Vou colocar 1 litro de leite Aqui na panela Pra Ferver, tá bom? É leite quente Não, assim Deixa ela dar aquela fervidinha E já desliga Enquanto tá fervendo ali Eu vou fazer a mistura aqui Porque ele é direto na assadeira Ele não vai pro forno, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês Vamos lá Nós vamos precisar De 500 gramas Um saquinho desse aqui, tá bom? De tapioca Granulada Tá bom? Granulada Se não, não dá Aqui na receita Fala 2 xícaras de açúcar Mas como eu vou pôr leite condensado Eu coloquei 1 xícara de açúcar Nesse copo meu equivale a 1 xícara 1 pacotinho de coco ralado De 100 gramas Eu vou colocar esse direto no bolo Eu tenho mais um pra colocar por cima Quando o bolo estiver pronto E também Isso daqui eu vou colocar Vou colocar 2 ml de leite de coco E o leite condensado Só que o leite de coco E o leite condensado Ele é a parte que eu particularmente gosto Pra ficar mais gostoso A receita em si mesmo É só o granulado 2 xícaras de açúcar 1 litro de leite 100 gramas de coco ralado E o leite condensado Então tá O leite de coco aqui eu tô colocando opcional O resto tudo vai É com tanto tempo que eu não faço Mas tem várias formas de fazer Tem pessoas que fazem até com água Tem pessoas que vendem E não colocam leite de coco Não colocam leite condensado Elas colocam água no lugar do leite Pra ficar mais barato E fica gostoso Porque depois coloca coco Pode colocar até o coco natural Fica bem mais crocante A gente vai despejar Aqui As 500 gramas Da tapioca Tá? Tapioca granulada Despeja direto na Forma que você vai fazer O bolo Vamos colocar aqui Uma xícara de açúcar Eu tô colocando uma xícara Porque como o leite condensado Já é doce Vai ficar muito doce Se eu colocar duas Na minha opinião Eu não quero muito doce E agora eu vou colocar aqui 100 gramas De coco ralado Ou você pode usar o coco natural Tá? Vocês escolhem Gente, é muito Ui É muito gostoso Muito gostoso Muito fácil Vocês vão amar Agora nós vamos misturar Essa mistura aqui A tapioca O açúcar E o coco Vamos misturar Misturar bem E o porquê Do leite ser gelado Porque ele vai amolecer Tudo isso aqui Vai deixar bem Vai grudar Vocês vão ver como vai ficar No final Mas tem que ser O leite Bem morninho E agora Que o leite tá morno Eu vou colocar Esse leite de coco Lá dentro do leite Pra dar uma aquecida também Pessoal Agora eu vou colocar O leite bem quente aqui Eu nem deixei ferver Deixei ficar bem quente E a abelicinha Tá ali Já tá querendo a mamãe E vocês vão despejando Assim ó Sobre a travessa Pode ir colocando Aos poucos Aí vocês vão colocando Colocam um litro De leite todo Tá bom Cuidado pra não se queimar Que tá bem quentinho Pessoal Tem problema Terminar a receita Com docinho Mais doce Junto Porque ela tá acabando Aí agora Nós mexemos bem O leite vai sumir Vai sumir Aqui Ele O A tapioca granulada Vai absorver Todo o leite Aí você vai mexendo Assim ó Pro leite entrar Você vai ver Que vai começando Ficar duro embaixo Aí você vai mexendo Pra não ficar duro embaixo E ir absorvendo Eu vou ir mexendo Aqui E quando tiver No ponto seco Eu mostro pra vocês Demora mais ou menos Uns 5 minutos Pra esse leite Se absorver Ele vai ficar duro Igual um bolo Igual um bolo mesmo Sabe Vai ficar bem durinho Sempre mexendo Pessoal Ó Você vai passando Lá embaixo De cima De baixo pra cima Pra não grudar No fundo Tá Ficar aquela Pelota Porque as vezes Fica cru E o leite Essa é a função Do leite Ajudar a cozinhar A função Do leite quente Na verdade E é isso Agora que mexi bem Eu vou deixar aqui Mais ou menos Uns 5 minutinhos E volto Mostrar pra vocês Como que ficou Tá bom Eu tô com a minha mel No colo Então eu vou mostrar Pra vocês Aqui Caiu um pouquinho Aqui Não repare Mas aí ele vai ficando Assim ó Pode ver que ele tá Absorvendo todo o leite Tá vendo Ó E ele vai absorver Todo esse leite Vai ficar Vai ficar um bolo mesmo Vocês vão ver no final Rapidinho Vamos ver quanto tempo Ela vai ficar quietinha Né meu amor Então vamos lá ó Olha como que o leite Já tá sendo Já foi absorvido Pela canjica Tá vendo ó Ela vai ficando assim Parecendo mingau Só que ela vai ficar Bem mais dura Que isso O leite frio Não vai fazer isso Porque não vai deixar Ela molinha Entendeu Tá vendo ó Tava pura água né Agora já tá o mingau Ó Aí você vai esperar Que ele vai ficar Bem durinho Aí no final Eu vou jogar O leite condensado Por cima E vou colocar Mais um pacotinho De coco Aí eu mostro Pra vocês O resultado final Ok Tchau Tchau Oi meu amor Oi Ah Você já vai chorar Filha Não pode ser assim Hoje eu tô de luvinha Pessoal Eu tô de luvinha Eu já vou chorar Tá É Perguntas frequentes Que estão acontecendo Se eu vou furar O A orelha da Melissa Eu vou furar sim Só que eu só vou furar Depois da vacina De dois meses Né Antitetânica Tá inclusa Se eu não me engano E outra também É porque eu não coloco Faixinha na Melissa Porque ela é muito Incomodada Mas eu vou tentar Colocar faixinha Nela hoje Pra eu poder filmar E vocês verem ela Com faixinha Mas ela é muito incomodada Ela não gosta de nada Se empreendendo ela Sabe Eu vou colocar Eu vou colocar uma touquinha Nela Pra vocês verem E a faixinha também A touquinha tá até aqui Que a gente usou ontem Pra sair Sabe Fica a coisa mais linda Do mundo Que a boba fez Eu vou tentar pôr E depois eu coloco a faixinha E aí Tá vendo Ela fica toda incomodada Eu acho essa touquinha A coisa mais linda Do mundo Mas o meu bebê O meu bebê não gosta Não gosta Primeiro look Mas ela não quer virar Pra mostrar a faixinha Não quer virar Chatinha Aí Ela não gosta muito Dessas coisas Virar atrás de você Né Tá vendo Eu não gosto Pessoal Eu não gosto É Eu tive que dar uma pausa Pro meu tetê É Quando eu quero meu tetê Não tem jeito É Essa daqui É as faixinhas Que a Melissa tem Tem azul Rosinha Vermelho Tem essa daqui Essa branca Essa E tem essa E essa cartelinha aqui De faixinha Se quiserem enviar Faixinhas pra Melissa A gente agradece Fala Eu vou ficar muito linda Com a faixinha Com o pessoal Mandar pra mim É uma faixinha A minha melinha Ela é muito linda E você tá rouca Eu tô rouca Pessoal Tô doente A terceira faixinha Tô tirando esse cabelinho Esse cabelinho aqui Do Lua Chantana Aí fica bonitinho Tem que pôr a faixa Assim que lavar o cabelo Fala com o pessoal E é assim Fiz ele ontem Fiz ele ontem à noite E só tem isso Você já duvido Que é bom? Tô com uma mão só É difícil Aí a gente vem com um toque especial Que é o nosso leite condensado E dá aquele básico banho De leite condensado Em cima E aí é só você se deliciar E comer À vontade Tudo? Vamos lá Até amanhã É É É É Obrigado.